O que a espiritualidade nos oferece? Mas refletir sobre a nossa existência, como está sendo, se proveitosa ou não. Vocês imaginem, nós saímos da espiritualidade preparados para a reencarnação. Por que preparados? Porque somos treinados, recebemos orientação, passamos por vários testes, preparamos a nossa reencarnação de acordo com a nossa ficha evolutiva, onde os benfeitores avaliam todas as nossas possibilidades e dificuldades. E quando nós olhamos a existência no planeta Terra, parece que há algo que aconteceu gratuitamente. De repente fomos jogados no mundo e aí temos que nos virar. Quem tiver sorte de nascer numa família abastada, talvez tenha uma cultura significativa. Quem nasceu na pobreza, tem que se virar. Como se a vida fosse assim. Desse modo, nós vamos reduzindo o nosso modo de entender a vida. Quando nós encarnamos, nós passamos pelo processo de socialização. Isso quer dizer o quê? Que nós embolimos os valores materialistas, onde tem regras, conceitos, superstições, valores, que engolimos como verdades absolutas, no qual passamos a pautar a vida em cima desses valores. E aí dá para a gente entender um pouco essa loucura, essa dificuldade de entender a vida. Porque a força social, a pressão social é muito grande. Nós vivemos interagindo com uma sociedade física e intrafísica. Extrafísica e intrafísica. A vida física e a espiritual. Assim como existe a pressão social, com seus valores, com seus interesses, defendendo interesses, tem a sociedade extrafísica, que também atua na sociedade intrafísica. E desse modo, nem sempre nós conseguimos atender os nossos objetivos encarnatórios. Eu vou dar um número para vocês, que talvez sirva para a gente ter insônia à noite. Porque o que os benfeitores falam é para a gente ficar atento. Às vezes nós pensamos que estamos a todo vapor, entregues à realização do bem. Bom, tudo bem, isso faz bem esse ânimo, essa esperança, buscando melhorar. Mas, às vezes, nós não estamos tão identificados com o programa encarnatório, com a proposta de crescimento como imaginamos. No livro do Missionários da Luz, o benfeitor Manassés, ele fala dos completistas. Os completistas são as pessoas que, ao reencarnar, cumprem 100% do que programou na vida espiritual. O teu bem de Deus, não é? 100%. Por exemplo, Chico Xavier, que é um completista. Divaldo Pereira Franco, que é um completista. E lá fala que a maioria de nós falhamos de 50% a 70% do que nos propomos a fazer. Dá para dormir com um barulho desse? Nós achamos que estamos com toda bola e nem sempre estamos. Às vezes, o pouco que nós fazemos, nós comparamos com quem não faz nada, aí parece que a gente faz bastante. A gente pega aquele parente, aquele amigo que está encostado na vida, não tem interesse nenhum no crescimento pessoal, e a gente se compara. Bom, pelo menos eu vou uma vez por semana no centro espírita, dou um passe, faço um surso, e aquilo já parece ser bastante. O que não deixa de ser importante. Sim, é importante. Mas, portanto, se nós sairmos com uma proposta da vida espiritual, esta reflexão que o Espiritismo traz, esta ampliação do conhecimento da realidade. Quando é programada a existência, tem o objetivo de trabalhar aspectos importantes da personalidade. vocês já imaginaram quais os efeitos da nossa personalidade que tem levado o indivíduo a falir algumas existências? E qual é o preço da falência existencial ou reencarnatória? A culpa. O sentimento de tempo perdido, o agravamento de problemas, que se o indivíduo tivesse resolvido, aquele problema não afetaria novamente a sua personalidade, trazendo uma série de estragos cívicos, físicos, sociais. E, é interessante, Jesus falou que o nosso fardo não seria mais pesado do que a capacidade que temos de enfrentar, de carregar. Bom, isso é uma afirmativa. O fardo não é mais pesado. Por que, diante das provas, nós nos achamos sem forças, compalidos, achando que está mais pesado do que deveria. Tem alguma contradição aí? Não, não está mais pesado. O problema é que problematizamos a vida. Nós saímos com propostas, com planos de fortalecimento, de retrizes, e quando passamos pelo processo de socialização, que voltam os condicionamentos do passado, os erros, os vícios, como também as qualidades. E, aí, nós nos fragilizamos de tal forma que parece que as provas são superiores às nossas possibilidades. Essa reflexão tem que ser feita. O que eu estou fazendo da minha existência a me fragilizar tanto? E isso também faz o raciocínio com o quanto estamos implicados no nosso processo evolutivo. O quanto estamos implicados, comprometidos. Se você trabalha numa empresa, você é contratado para fazer dez peças, cem peças por dia. Se no final do dia você fez só trinta peças, você continua na empresa? Não. Ou faz um curso de capacitação pessoal, profissional, para ficar e atender o contrato que foi feito, ou está fora. Nós saímos com o plano da vida espiritual, chegamos aqui, fazemos trinta por cento, e achamos que está tudo bem. Talvez, deve-se de ter algum curso de capacitação encarnatória. Alguma reciclagem encarnatória. Então, aí, pensar. Espere aí, qual é o meu compromisso com a minha existência? Eu estou com as rédeas na mão ou estão fora da minha mão? Estão escatando da minha mão as rédeas? A implicação com a encarnação está ciente disso. Será que eu estou alinhado com a minha proposta encarnatória? Vocês vejam, e a gente aqui fica perdido de tal forma, por conta desse descuido, desse relaxamento pessoal, que parece que não tem solução, parece que estamos abandonados, e os benfeitores não nos ajudam. E vejam o livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele mostra a programação reencarnatória como é feita. A preocupação dos benfeitores espirituais para que o reencarnante esteja apto para que ele seja desintoso na sua existência. E lá ele também vai falar, assim como no livro Missionários da Luz, que o rumo de fracasso reencarnatório é muito grande. Então, falta esse compromisso de saber o que estamos fazendo na nossa existência. E sair desse atoamento, dessa hipnose social e nos realinhar com o nosso propósito. E quando se fala de programação reencarnatória, da existência, do enfrentamento, o nosso crescimento vai fazer com que os problemas sejam enfrentados de forma diferente. Nós vamos vencer os nossos medos, inseguranças, os tormentos pessoais. nós somos fabricadores de doenças, de tormentos, incessantemente. E ainda, muitas vezes, nós terceirizamos ou projetamos, como diz a psicologia, os motivos do nosso fracasso nos outros, nos obsessores, na sociedade. Não deixam essas situações de ter as suas influências, mas não são determinantes. É o nosso comportamento que dá a lei e diz. No livro dos Espíritos é perguntado qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos. Deus é imponho com o fim de levá-los à perfeição. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, não é para sofrer. O sofrimento faz parte do processo de crescimento das nossas imaturidades. Mas nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para melhorar, melhorar, nos qualificar e não sair mais doentes do que quando entramos. E a vida oferta possibilidades desse crescimento. Eu ia fazer uma citação anterior e passou e eu não fiz a citação. Agora eu me lembro. Os benfeitores cuidam tanto de nós, tiram fora do corpo, da orientação, faz uma série de trabalhos com o indivíduo no sentido de orientá-lo para melhoria e Joana de Angelis fala que nós podemos sair fora do corpo, ir à cidade espiritual de onde procedemos e acessar a nossa ficha evolutiva, a nossa programação recarnatória para nos realinharmos com o programa que foi estabelecido. Mas será que fazemos isso? Para onde nós vamos quando saímos do corpo? Bom, depende. Nós podemos ter uma ideia do modo como nós acordamos. Se acordamos atortuados, pessimistas, malvorados, com medo, insegurança, com raiva, nós não fomos em algum lugar legal. então nós poderemos ir para regiões inferiores onde nós somos muitas vezes hipnotizados por malfeitores induzindo o indivíduo a fazer coisas como consta no livro Libertação do André Luiz. Ele viu isso duas encarnadas assediando uma encarnada, uma mulher encarnada para que essa mulher fizesse coisas absurdas no trabalho do marido se valendo da hipnose para induzi-las a isso. Então temos que tomar um lugar muito grande. Então estamos aqui para nos aperfeiçoar, para ficar melhores. Vocês vejam, às vezes nós não percebemos as bênçãos de que já somos portadores das coisas boas que estão acontecendo. Estar aqui é uma bênção. vocês sabem muito tempo os prefeitores levam para higienizar um ambiente desse, trabalhar as energias para que as nossas emoções perturbadas, os pensamentos doentírios não atrapalhem o programa da casa. O corpo menor, o fenômeno de Miranda vai dizer que essa energia não precisa... O passe já vai ajudar muito diretamente com determinados problemas. Mas o fato de estar num ambiente desse já é muito bom para a maioria do indivíduo. O fato de estarmos aqui mostra crescimento espiritual e psicológico. Quando estamos sentados uns perto do outro, nós estamos treinando socialidade. Uma pessoa que tem via social não conseguiria estar sentada numa cadeira. Esta qualidade de sociabilidade nós já temos. Além disso, nós estamos treinando aqui afetividade. Quando nós encontramos alguém e damos a mão ou falamos oi, isso é troca de afeto. Exercício de afetividade. Exercício, exercício. Nós vamos treinando, treinando, treinando e isso vai sempre incorporado na personalidade. Então, estar aqui é uma bênção que faz, promove o nosso crescimento. Vocês têm ideia de quanto tempo demorou para nós desenvolvermos a sociabilidade? Quanto tempo demora para uma pessoa fazer um curso universitário? Seis meses? Para ser advogado, seis meses dá? Não, cinco anos, seis anos. Quanto tempo demora para desenvolver a humildade? Cinco anos para ser advogado e para ser humilde. Quanto tempo demora para uma mãe desenvolver a maternidade? o perigo da gestação? Não. Séculos, séculos e séculos treinando, 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 dando amor, dando amor, recebendo amor para ser incorporado como qualidade do Espírito. Quanto tempo nós treinamos maldade? esse treinamento nós somos mais claros. A gente é uma experiência maior do que a experiência da bondade. Os séculos anteriores ainda pesam na economia evolutiva. O egoísmo, orgulho, a vaidade, o poder, tudo isso fez parte e ainda faz muito da personalidade. então muitas vezes nós fazemos o mal sem consciência já está incorporado no comportamento de tanto repetir. E a obtenção das qualidades positivas, o afeto como citamos, a caridade, o amor, o respeito, os valores morais. Nós estamos treinando aqui também valores morais, respeitar o direito das outras pessoas. Tudo isso exige tempo. E Joana de Ângeles vai falar que o maior investimento que a vida oferece para o ser humano é a reencarnação. Porque através da reencarnação podemos reparar os nossos equívocos e desenvolver qualidades. Continuando, então, eu fiz essa palestra baseada em Joana de Ângeles e por enquanto só se teve a luz em Manoel e o fenômeno de Mirá. Mas para dar uma ilustração da importância da reencarnação. No livro Reencarnação Divina Benção de Jair Avelar pelo Espírito o Espírito agora Marcelo Rios que foi um psicólogo psicólogo social quando estava encarnado. Ele acompanhou a programação reencarnatória de um personagem chamado Nestor e a programação dessa pessoa demorou 26 anos. 50 e poucas pessoas estavam envolvidas no programa reencarnatório dele. E o Benfico disse se ele falhasse naquela existência ele comprometeria os próximos 400 anos. Bom, quem tiver dúvidas sobre a programação reencarnatória veja no livro Os Mensageiros o depoimento dos médicos quanto tempo eles demoram para treinar para reencargar. Tem um caso lá bem conhecido o Otávio que ele demorou quase 30 anos também se comprometeu a receber alguns espíritos em nosso lar como órfãos. Quando esse Otávio chegou na adolescência como ele começou a despertar a mediunidade e os orgulhos sexuais ele foi num médico materialista se queixando das mudanças que ele estava tendo psicológica e o médico falou seu problema é sexo vai fazer sexo e você sai desse desequilíbrio que você está. Ele foi se envolveu com uma mulher de condição moral inferior a dele que tinha um obsessor terrível junto dela ela engravidou ele reencarnou o Otávio adquiriu sífilis e desencarnou antes do tempo sem conseguir a sua programação no infernatório e lá tem vários recolhimentos dos fracassos e tem os exitosos também no livro de André Luiz sexo e destino tem uma numeração interessante na estatística que faz a gente refletir numa população de 100 reencarnantes 18 são vitoriosos 22 ficam melhorados 26 muito imperfeitamente melhorados 34 numerados por mais dívidas para uma amostra de 100 pessoas olha os fracassos o quanto acontece e aí a gente tem que repensar a nossa existência a nossa existência é muito importante não importa o estado que nos encontramos porque quando nós avaliamos a nossa existência nós avaliamos os parâmetros sociais espera aí a minha existência é boa mas eu tenho dinheiro eu tenho um corpo perfeito eu tenho status eu já viajei para a Europa nós fazemos essa avaliação como sinônimo de uma boa existência que são produtos do materialismo consumismo nós acreditamos que consumindo nós somos realizados este é o parâmetro espera aí se a minha reencarnação foi programada levando em conta as minhas necessidades evolutivas os meus acertos os meus erros quando eu reencarno com uma dificuldade é para ser enfrentada e possivelmente superada mas quando eu avalio do ponto de vista materialista eu falo eu sou um fracasso eu tento ter um curso universitário de todos os modos e não consigo eu sou um fracasso mas às vezes esse suposto fracasso é uma prova para o indivíduo que usou da sabedoria no passado para ter vantagem sobre as pessoas ele pode ter um limite onde ele não consegue transpor porque ele não sabe ainda lidar com o saber ele usa trazendo sofrimento que vai perpetuar o seu sofrimento perpetuar entre asas no livro Ação e Reação tem um caso sabino muito interessante esse espírito há mil anos há mil anos onde ele reencarna ele é motivo de desordem social corrompe a política ele faz um monte de coisa que só vivem no livro quando André Luiz o encontra ele está encarnado como cego surto e paralítico quem olha fala olha que injustiça como cego dá um corpo bom para ele para ver o que ele faz ele repete todos os livros ele precisa de um corpo prisão e lá os prefeitores vão dizer que ele está com o seu débito congelado as suas energias olha as energias dele estão abafadas para ele não ser reconhecido pelos seus perseguidores se não vão aniquilar a sua existência aí a gente vê o trabalho dos refeitores às vezes nós estamos nos queixando e uma situação difícil que se apresenta é um preservativo de algo pior que poderia acontecer às vezes o indivíduo não consegue acesso alguma coisa que parece ruim mas é bom segundo os nossos parâmetros o bom é tudo aquilo que atende o ego a nossa paidade os nossos interesses só que para Deus bom são outras coisas às vezes para o indivíduo bom é a doença o indivíduo que está prestes a se suicidar a doença pode ajudá-lo a não se suicidar pode salvar tirar daquela situação então temos que avaliar o que é bom e o que é ruim para nós até isso precisa ser construído um saber um conhecimento o que é bom para a minha existência eu estou tão encharcado dos valores materialistas que eu não consigo distinguir o que é bom para mim bom parece ser as coisas do ego o estado social o corpo perfeito o dinheiro o status bom parece ser isso mas nem sempre é no livro Ondeiros da Vida Eterna quando eles estão fazendo acompanhando a desencarnação fazendo a desencarnação de algumas pessoas e numa dessas pessoas o André Luiz está acompanhando e o desencarnante é uma pessoa bem raquítica e o André Luiz fala poxa mas que interessante ele mereceu a ajuda da espiritualidade para a desencarnação ele é tão raquítico e conseguiu fazer tantas coisas imagina se ele tivesse um corpo saudável e o pai desencarnado fala pois é na vida passada ele tinha um corpo saudável ele usava o corpo para bater nos outros para escravizar nos outros então na vida atual ele está aprendendo ele conseguiu com aquele corpo fazer muitas coisas você dá um corpo bom para algumas pessoas eles vão se tornar pit boy para quê? para bater nos outros aí quando nasce uma pessoa com os ossos de cristais é ossos de cristal que se chama você toca nele e quebra o osso o que será? o que ele fez com a força dele? alguma coisa bom, então essa estatística do André Luiz é para nós ficarmos atentos Joana de Ângeles vai dizer que o estágio na Terra é uma oportunidade especial para o nosso crescimento espiritual oportunidade especial não é uma coisa gratuita não é uma coisa indevida eu ia usar outra palavra gratuita me escapou não é especial porque a existência na Terra ela tem um objetivo nós não estamos jogados ao acaso seguindo os budismos não tem um propósito o propósito é a evolução por isso é muito especial então as experiências que estamos vivenciando com limites doenças dificuldades elas são preciosas por quê? porque estão trabalhando no interior da personalidade trabalhando eu estava conversando com uma pessoa que ela tem uma sensibilidade a luz muito grande e pelo que a gente conversa provavelmente ela viveu numa região inferior durante muito tempo e o contato com a luz era muito problemático então se explica a dificuldade dela e o enfrentamento da existência dela agora é muito difícil de lidar com a população com pessoas com públicos porque ela viveu num lugar muito isolado então quem olha a existência dela fala que a existência pobre não, mas essa existência está enriquecendo ela de outros valores que ela está precisando às vezes nós somos preservados de mares maiores com as dificuldades que nós temos às vezes não acontece porque o indivíduo pode ressolar para caminhos perigosos então Joana Viercheres vai dizer esforça-te por aproveitar cada elemento da superior experiência evolutiva a fim de amealhar valores imperecíveis valores imperecíveis como a fé a esperança alegria honestidade confiança imagina uma pessoa que vai fazer uma entrevista numa empresa e ele está ansioso aí o que ele faz para enfrentar a entrevista ele toma um calmante ou ele toma uma cerveja tem gente que toma bebida alcoólica para se acalmar faz a entrevista passa o efeito do medicamento da bebida volta a insegurança adquirir valores imperecíveis são imperecíveis então se o indevido é inseguro ele tem que adquirir coragem confiança autoconfiança é um valor imperecível então essa é a proposta de Joana Viercheres o que que eu faço para adquirir autoconfiança confiança em mim mesmo nós vivemos numa cultura de desvalorização dos valores humanos não acredita em algumas filosofias e ideologias não acredita nos valores humanos o espírito Militão Pacheco no livro o espírito da verdade ele fala ele tem uma mensagem lá extraordinária ele fala que nós temos valores enciclopédicos dentro de nós nós já passamos por todas as culturas por todas as etnias por todas as condições financeiras por todas as condições que o planeta possa oferecer e esses valores enciclopédicos estão dentro de nós mas a sociedade acentua o que? os nossos erros os nossos fracassos não acentua os nossos valores e nós entramos nessa vereda nós aprendemos a nos subestimar se não conseguimos fazer alguma coisa nos colocamos para baixo nos subestimamos se erramos outra coisa nos recriminamos quantas pessoas se autodenominam lixo eu sou um lixo mesmo eu não valho nada não tenho valor nenhum eu pergunto às vezes para a pessoa você é uma pessoa dessa precisa de obsessor? não ela já se obsedia sozinha ela sabe fazer um trabalho com uma qualidade incrível o obsessor chega lá e fica até com medo deixa eu embora senão eu não sou obsedia a pessoa se desqualifica de tal forma e às vezes é um meio de chamar a atenção dos outros é um meio de se tornar visível mas só que é um meio doente patológico nós temos que reconhecer os nossos valores você imagina nós estamos reencarnados para desenvolver qualidades quando eu desenvolvo essas qualidades eu nego elas porque é pecado é feio falar das qualidades das pessoas então espera aí por que eu estou evoluindo? não é me envaidecer me mostrar melhor do que os outros mas eu tenho que reconhecer a minha qualidade se eu tenho capacidade de escrever eu vou negar isso se eu tenho capacidade de falar capacidade de ajudar os outros são qualidades que desenvolvemos ao longo do tempo e vão se aperfeiçoando o processo evolutivo é realizado através de etapas em cada etapa vamos desenvolvendo as qualidades que forem necessárias nós poderemos numa etapa ter desenvolvido a nossa parte cognitiva trabalhando na área das exatas ou coisas que não valem e numa existência seguinte ou outras depende posso trabalhar na área da afetividade na área social em contato com pessoas nós vamos trabalhar todas as áreas como diz o livro dos espíritos nós temos que adquirir todas as qualidades que o planeta oferece nós vamos trabalhar em várias dessas qualidades você já pensou o quanto uma pessoa aprende cuidando de uma consciência uma mãe cuidando de um filho se a mãe cai se a mãe entra no processo doentivo você já pensou a repercussão nos filhos ou o pai trazendo a reflexão para nós você já pensou o que acontece com a sua família se você cair se você se entrega ao desespero a angústia que isso pode provocar nos outros nós não temos ideias que muitas vezes somos modelos sem saber alguém está descercendo a vida dela na sua no seu modo de ser e às vezes a gente se permite se colocar para baixo se menosprezar então nós temos que nos valorizar reconhecer os nossos valores em uma oportunidade de joana de angeles aprimora a inteligência noutra o sentimento mas adiante a aptidão artística buscando a perfeição que sintetiza aquisições de todos os bens intelecto-morais isso poderia trazer uma reflexão de nós qualificarmos a nossa existência a situação que eu estou envolvida é importante para o meu crescimento pode ser cuidar daquele tio difícil daquele filho rebelde de um parente complicado de um vizinho você já imaginou que um trabalho desse de cuidar de alguém pode ser de parar um mestrado um mestrado você sai experto em cuidar de pessoas uma pós-graduação um doutorado a pessoa sai altamente qualificada tudo é importante eu ia fazer uma citação que escapou agora sobre essa qualificação talvez apareça André Luiz diz quantas existências quantos corpos quantos séculos quantos serviços quantos triunfos quantas mortes necessitamos ainda muitas muitas e André Luiz fala que nós demoramos um bilhão e meio de anos para atingir a idade da razão da aquisição da idade da razão para os nossos dias nós temos duzentos mil anos de encarnações Joana de Angeles fala que nós temos dez mil anos de discernimento tudo é treinado o discernimento é a capacidade de entender de distinguir uma coisa da outra em dez mil anos olha como está o nosso discernimento ainda tem gente que fica pedindo opinião o que você acha se sapato combina com essa calça ou não vou com essa camisa ou não terceirizando o discernimento é nós que temos que treinar agora quero ou não quero nós que temos que treinar isso para aperfeiçoar nós vamos aperfeiçoando tem situações embaraçosas que nós não sabemos não temos recursos para conseguir conseguir discernir e Joana de Angeles vai falar num livro chamado em busca da verdade muito bacana esse livro que à medida que nós desenvolvemos faculdades mais elevadas nós ficamos com a capacidade de desventar de discernir sobre problemas que parecem insolúveis sabe por que parecem insolúveis? por causa do nosso estado mental a psicologia positiva mostrou que quando nós cultivamos pensamentos positivos sentimentos positivos como amor alegria felicidade nós nos tornamos mais lúcidos mais senhores de si mesmos e Joana de Angeles fala a mesma coisa no livro A Psicologia da Verdade A Psicologia da Gratidão quando nós treinamos sentimentos elevados nós ficamos mais inteligentes você já reparou como você fica quando está com dor com sofrimento nós perdemos a capacidade de entender as coisas nós ficamos paranoicos nós achamos que os outros estão nos julgando nós não conseguimos entender direito as coisas que estão acontecendo por que? porque entramos no estado de perturbação de alteração da capacidade e Joana de Angeles diz que alimentar sentimentos elevados como amor e gratidão cura pequenos conflitos por que cura? porque quando ampliamos a consciência nós temos uma capacidade maior de entendimento e de dissolução de problemas que são mais fantasias do que realidade nós temos que acabar deixa eu ver se tem alguma chamada de Joana de Angeles olha só isso é muito importante Joana de Angeles fala a reencarnação propicia a liberação dos atavismos perturbadores os atavismos são as heranças que trazemos do passado os erros os comportamentos inadequados transgressores quando nós encarnamos e vamos trabalhando essas questões interiores nós vamos eliminando os tormentos pessoais nós vamos equacionando o nosso mundo interno quando nós temos muitas ideias contraditórias dentro de nós pode isso não pode aquilo isso é pecado isso é ilícito um monte de coisas que geram perturbação o indivíduo fica perdido então quando nós alimentamos sentimentos elevados e cuidamos desses atavismos nós vamos harmonizando o nosso mundo interno então para finalizar se você vai procurar uma terapia que vai te ajudar um tratamento médico mas eles fazem um trabalho de alguma forma periférico que é bom ajuda mas não resolve então você chega a fazer uma terapia e atrapalha só a autoestima agora que a autoestima gosta de mim sei me respeitar mas eu carrego memórias doentias dentro de mim como eu posso ser equilibrado não tem jeito a Laura no livro Nosso Lar junto do marido dela eles fazem uma regressão de 300 anos de memória integral para de posse dessa memória trabalhar os débitos que eles têm com o planeta é aí que a pessoa começa a ser senhora de si mesma ela vai eliminando os tormentos pessoais e gerando igualidades ela vai se equilibrando e crescendo porque não adianta a gente fazer só um trabalho periférico muito obrigado espero que tenha sido útil a palestra e eu estou à disposição depois se alguém quiser falar alguma coisa muito obrigado Senhor Jesus nós te agradecemos Mestre Amado esse tempo de oração que nos confiastes possamos Mestre nestes momentos como na noite de hoje refletir orando e que todos os ensinamentos vindos pelos nossos companheiros intuídos do plano maior possam calar em nossos corações e que as palavras que foram ditas sirvam primeiro para nós depois para o próximo Senhor Jesus se conosco em todas as atitudes de nossa existência nos momentos de despeza e de alegria para que estejamos juntos no aprendizado de um dia melhor ser conosco Mestre hoje agora e sempre Amém